Eu sinto que o sol está no rei maior Eu sinto que o sol está no rei maior Olha, deu até um chuador aqui em trás, certo? Ai, chuador gostoso Feliz Ano Novo, galera! Que delícia começar a primeira apresentação Todo mundo aqui no palco e vocês lotando a Vila Formosa! Bem-vindos ao Albergue! Eu sou a Edilane Eu sou a Lidia E esse é o Albergue Especial E hoje nós vamos falar sobre Teatro Mático, Voz e Violão Teatro Mático é um grupo muito plural e muito singular ao mesmo tempo Mistura, música, poesia, literatura, teatro, circo, acrobacia Um monte de arte junto, é a coisa mais linda que você vai ver nesse mundo O grupo foi fundado por Fernando Anitelli em 2003 Desde então foram diversos sucessos e eles foram pioneiros em disponibilizar as músicas para download O Teatro Mático passou um tempão fazendo shows por aí com a trupa inteira Em 2017 eles decidiram fazer Voz e Violão com o projeto novo do Anitelli E que de vez em quando participava um pessoal do circo, mas nada com a trupa inteira Então passou 2017 e 2018 No finalzinho de 2018 eles estavam completando 15 anos Então para nos presentear eles fizeram a retomada da trupa e apresentaram diversos shows com a trupa mesmo Com a temática de 15 anos, a comemoração do aniversário deles Sobre esse show a gente comentou já anteriormente Então a gente vai deixar aqui os cards para você acompanhar o vídeo completo No dia 18 de janeiro nós fomos prestigiar o Teatro Mático Voz e Violão Que foi um show gratuito que houve ali no Centro Cultural da Vila Formosa Esse foi o primeiro show do Teatro Mático do ano Então nós fomos muito privilegiados Começamos o ano muito bem Começamos muito bem E como todos os shows do Teatro Mático lotou, super lotou, extrapolou Saiu gente pela culatra, foi um negócio muito doido Como era gratuito, a recomendação era chegar se uma hora antes Eu e a Neném chegamos duas horas antes só para garantir a vitória entre a p... Porque a gente já tinha tentado no passado entrar num show deles Que foi na Fiesp e ficamos simplesmente na fila de espera até morrer Mas não entramos Não entramos, por cinco pessoas a gente não entrou Mas teve uma galera mau caráter que entrou na frente Galera mau caráter, saiba que vocês são mau caráter, não façam isso Por uma fila não A gente tava lá esperando, sofre Então nesse show a gente ficou duas horas antes na fila Liberou certinho A gente não pôde pegar ingresso a mais Então achei isso de certa forma respeitoso para quem estava lá na fila o tempo todo Então super lotou o show E a produção conversando com a Nitelli Resolveram, ele permitiu né, na verdade Que as duas primeiras do teatro pudessem assistir o show de cima do palco Então já liberou mais 30 lugares Fora isso, as laterais ficaram tomadas por gente que assistiram em pé mesmo Foi sensacional, é uma coisa bem do Anitelli mesmo De trazer o público para perto De tentar ao máximo trazer todo mundo que foi ali para assistir Para que assistisse com ele E olha, Nitelli Muito amor para você Só aumentou depois do show né O show começa com o Fernando Nitelli Vendo lá do fundo, passando por toda a galera ali Nenhum predicado será prejudicado Nem tampouco a frase Nem a crase Nem a vírgula E ponto final Afinal A má gramática da vida Nos colhe entre pausas Entre vírgulas E estar entre vírgulas Pode ser aposto E eu aposto o oposto Que vou cativar a todos Sendo apenas um sujeito Imagina aquele calor humano A gente vendo o nosso ídolo Aquela pessoa que a gente admira demais Passando ali pertinho Sendo tão da gente Tão povo sabe Não tem estrelismo Não tem nome toque Ele é da gente Ele nos pertence Vou levar você pra casa E trincar você numa gaiola E você nunca Nunca mais vai sair de lá A não ser eu te fazer carinho Te beijar Te amar Te apertar Então começa o show assim Muito já empolgante E apesar de ser voz violão Que a gente pensa Nossa vai dar um soninho Não dá um soninho Porque ele anima Olha gente Gente é sério Se vocês não conhecem o Teatro Mágico Vocês estão perdendo muito tempo Eu perdi muito tempo da minha vida Sem conhecer o Teatro Mágico Eu conheci efetivamente em 2016 Antes eu conhecia uma música ou outra Ou como diz o Fernando Anitelli A única música famosa deles Que é o Anjo Mais Velho Não é tá gente As outras músicas são incríveis Mas foi piada dele mesmo Eu conhecia o Anjo Mais Velho E conhecia o nosso pequeno castelo Então eram duas músicas Que eu achava Ai que música maravilhosa Mas nunca ia atrás pra conhecer Então não conhecendo a Anitelli Vá atrás Aprecie Sem moderação nenhuma Consuma tudo que puder consumir De Teatro Mágico Porque além de ser Música bem gostosa de ouvir É extremamente educativa É inteligente É política Olha Vocês estão perdendo? O show ele é envolvente Empolgante E ele ainda dá espaço Para as pessoas participarem Quando você for no show Vá preparado com a sua arte Porque ele dá a oportunidade De ser exibido ali Pra todo mundo ver Necessariamente No caso desse show Era a chamada do show Teatro Voz e violão E uma conversa Com o Fernando Anitelli Então durante o show O Anitelli já ia conversando Com a gente Batendo um papo ali Quem conhece O Teatro Mágico Sabe da luta E sabe principalmente Da resistência E posicionamento político Que eles têm Então durante o show A gente conversou Bastante sobre política Fala A gente conversou Como se eu tivesse falado Eita Eu não falei não Só ouvi mesmo Mas a gente conversou Bastante sobre política Ele falando Sobre o posicionamento dele É óbvio Que a maioria dos fãs Compartilham Do mesmo pensamento E da mesma opinião Que o Mani tem Porque se você ouve Você presta atenção Na letra Você presta atenção Na letra Você tem que se identificar Pra gente Que principalmente A gente que tem Esse posicionamento A esquerda Então pra gente Que tem esse posicionamento A esquerda É muito importante Que nós estejamos Nos posicionando Nos falando E não soltando A mão de ninguém É muito importante A gente pontuar isso É muito importante Que um artista Como o Fernando Danitelli Pontue isso Porque a gente Tenta se sentir Cada vez mais oprimido Por tanta coisa Que vem em cima Tanta notícia ruim Tanta coisa A gente não está sozinho A gente tem esse apoio A gente tem esse apoio De pessoas muito importantes Como o Fernando Danitelli Então essa troca Essa conversa Que a gente teve Nos fortalece também Então é sempre Muito importante Que isso ocorra Mesmo com outros artistas Quando o artista Se posiciona Você sente um acalento Um abraço Você fala Não estou sozinho aqui Então artistas De todo o Brasil Se posicionem Vocês são muito importantes Ele tocou vários sucessos Claro Que deixou algumas Que a gente fica pensando Por que se eu não toco aquela Eu queria muito ser ouvido Mas é que o repertório dele É gigante Então não dá pra tocar todas Mas ele tocou várias Que a gente realmente Apreciou muito ali E ele diversificou Tanto umas mais lentinhas Quanto muito animadas E foi muito bacana Ouvir essas músicas Em versão acústica E pra completar No fim do show Teve os cumprimentos Uma fila gigantesca Se formou Pra poder tirar uma fotinha Com o Fernando Danitelli Bater um papinho Porque a gente pensa Tirou foto? É tipo assim Tira foto Sai carreira Não Fernando tipo Abraço Ih camarada Camarada d'água Ai chega aí Dá um abracinho Camarada d'água Dá um abracinho Pergunta como tá E aí como vai a família Sabe Ai gente É muito amor Conheça esse ser humano Porque ele merece ser conhecido É incrível E aí tira foto E próximo Então a fila ali É que a gente não ficou Pra ver até o final O decorrer da fila Mas deve ter durado Umas 15, 16 horas E quanto é o dia seguinte Com certeza Que ele bateu papo Todo mundo Mas você vê a importância Que ele dá também Aos fãs dele Muito legal Curiosidade do Teatro Mágico Antes de vocês saberem as curiosidades do Teatro Mágico Não se esquece de se inscrever no canal E dar o like no vídeo O Teatro Mágico já teve participação em duas novelas da Globo Sim galera Acreditem Isso aconteceu em duas cenas Em que era necessário ter artistas E eles foram lá e participaram As novelas foram Viver a Vida de 2010 E A Flor do Caribe de 2013 Em 2015 Duas músicas muitíssimo importantes do Teatro Mágico Participaram da trilha sonora da novela Cúmplices de um Resgate As músicas foram Nosso Pequeno Castelo E Folia no Meu Quarto A trupa inteira já participou Dois anos consecutivos Da virada cultural aqui em São Paulo Sendo recorde de público Totalizando 70 mil pessoas nos dois shows Então é isso pessoal Muito obrigada por ter nos assistido até aqui E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Compartilhar um vídeo E dar aquela curtida que ajuda a gente demais E também tem nossas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Tudo é arroba albergue 72 Segue lá Tchau